Precisa de lanterna. Precisa de lanterna. Já volta aí, gente. Escola o Light Refox aqui! O quê? O Light Refox na nossa frente! Eu não vi! Você não viu, meu Deus! Eu não vi! Meu Deus, o Gabs... Certo! Gabs... Deixa eu ficar aqui! Estou tentando matar nós! Ai, que Deus do céu! Eu sou eu, sou eu, sou eu! Não olhou, não faz isso, não veio. Eu fui pegar a lanterna, só que não achei. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Cara, isso é muito legal, mano. É legal. Eu estou gostando. Ele para, né? Vamos, mano. Ele para. Ele fica dando um telefone pra ver se ele ia achar alguém. Oh, a TV está piscando igual doido, galera. A TV está piscandinho, estou vendo, estou vendo também. Nossa, tem que virar... Gente, eu acho que a gente não tem mais lanterna lá, hein? Sério? Eu rachei pra achar e encontrei só uma, e eu não vi mais, gente. Se alguém ficar sem lanterna, vai pra cima da rua. Aqui, ó, vai me pegar, peraí, não vai me pegar. Ó, má notícia, não dá pra sair lá, viu? Não dá pra ir pra fora mais. Ele tá voando agora, tá? Ele tá voando? Sim, ele voou. Ele tá andando que nem o Fred no primeiro jogo do FNAF 2. Isso aqui. Não dá pra pular de fora, tá? Salve santo. Galera, eu não sei o que a gente faz, como que a gente vai sobreviver essa noite, galera. Tenha fé. Tenha fé. É no coração das cartas, mano. Não é a Federe, não. Tenha fé. Eu só tenho mais um clique. Quantos cliques eu tenho? Olha pra mim. Ele tá falando. Eu tô agachado aqui no entrevista de emprego. Peraí, que eu tô ouvindo uma sombra andando, que eu acho que é ele. Tô vendo a sombra no chão aí, ó. Eu tô vendo também, eu tô vendo também. A Federe na tomada. A Federe na tomada aqui. A Federe na tomada, que eu acho que deu o Guirinha. Guirinha, você tem mais dois cliques. Tá, sei, sei. Cara, que legal É ele mesmo É ele mesmo, a sombrinha Zerou minha lanterna É muito bom Isso, cara Três Quatro Cinco É, acho que vou Acho que não tá funcionando esse relógio não Vamos lá, vamos lá Tá travando tudo que tá falando, Gabs Oi, tu da Martina Já é meio dia Já é meio dia já Ok E aí É, agora tem uma acalmada Espera Essa risada é do Nightmare Essa risada Não, essa risada é do Fred Não É do Nightmare ou do Nightmare Pô, tem um espaço, hein Tem alguém vindo Meu Deus O que que tá acontecendo? Acho que tá meio ganheiro Acho que eu acho Ó, já tô vendo Ele tá na sala da TV ali, ó Tá paradinho ali, ó Sim, ele parece uma lança Eu tô vendo aqui Eu tenho a leve impressão de que eu buguei ele Não, não 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 Eu não posso Eu não tenho mais lanterna Eu vou sair correndo Eu tentei te salvar a Gabs É, eu tava sem lanterna Fiquei preso, droga Não, agora é Eu sou grito, cara É eu e você, Corey Cadê? Não, tô vivo Tô na sala de coisa aqui, mano Você tá na entrevista? Não dá pra sair 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 Quem morreu? Eu, meu Deus E o Nightmare me pegou Guinness, onde você tá, Guinness? Acabou minha lanterna Acabou minha lanterna Eu acho que a minha lanterna também acabou Eu não sei Eu tô com medo de testar e acabar com ela Acabou, acabou Eu tô vendo aqui, acabou Então lascou agora Agora, agora Agora eu vou Ai, ai Meu Deus Guinness Sobreviva, Guinness Sobreviva, Guinness Eu tô tremendo Eu tô tremendo Meu Deus, eu vi olhos Eu também vi Vai Ele atravessa a parede É um X-Men, cara Ele é de outro mundo Só pode Nossa, ele é do inferno Eu só queria um emprego, cara Alguém dá emprego pro Guinness Todo no final Fez reduzido em 2 segundos Eu tô tremendo Enfrentando o ruim, mano Socorro Pra sair com 100 dólares No fim da semana Para, mano Sobrevive, sobrevive Ai, vai Vai, Guinness Caralho Alguém expulsa o Gabis Ó, vamos tentar só ficar aqui no quarto Porque ó, a cama sumiu e virou a cabeça dele E também bem aqui ó Virou tipo uma bombona dele De novo Ponto EZ, ponto EZ Eu vou ir, vou subir Vou ficar no armário Vou ficar de olho Vou ficar de olho Eu não sei se é quando ele for spawnar aqui E ele some com a cama Ou será que é aleatório Ó, ele vai entrar Ele vai entrar Na esquerda Ai, meu Deus Ó, vocês viram que ali virou a boca Bocona, ó Olha ele Do outro lado Ah, é verdade, olha lá Vira uma bombona Não mata Não mata Não mata Parece que tem umas bombonas na casa É, então Será que é locais que ele vai começar a spawnar? Não sei, cara Pode ser Mas é bizarro Pode ser que seja algo visual Só, não sei Não sei Eu vou ficar de olho aqui nessa cama Porque a cama tinha virado a cabeça dele E eu quero ver essa cabeça aí Ele tá bravo Ele tá bravo E você, velho Ali Calma Agora dá uma ruas Véia Véia Pera, bateu duas vezes o horário? Eu acho que... Eu acho que duas da manhã Não sei Eu não usei até agora, hein, velho A minha lanterna Eu também não Eu sei, ó Eu já gastei minha lanterna inteira Já Nossa, eu vou pagar uma soca Eu não busquei Com sorte, vai lá, velho No corredor aqui do negócio da entrevista de emprego Suave Deixa eu voltar aqui Ele tá ali Ele veio pra mim agora Eu sou demônio Mata de mim aqui em cima de mim Caramba É É Deus Fala tudo, pera É o gato Ele tá no banheiro Ele tem que me de emprego Na hora que ele spawnou Olha a cabeça dele aí Olha aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Olha lá, olha lá Meu Deus, é ele mesmo É ele mesmo Que ruim, mano Ele spawna como cabeça Tá tudo certo Eu só quero a minha casa Eu posso ainda parar de gritar Inferno Sou foda Vídeo, isso é fobível, mano Aprenda, Scott, calma Porra, não Não, 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 não Eu não tenho mais lanterna Fica fogo É a única chance É a única chance Clashzinho Tô aqui, tô aqui na cozinha Tô aqui, tô aqui na cozinha Como você tô aqui? Eu tô na cozinha Tô aqui, viu? Olha pra trás Assombrei 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 Você vê, tem duas sombras Tem uma sombra principal E outra Ó Ai Tudo bem Tá, deixa eu ver Meu Deus Ele vem voando mesmo Olha aí Caraca, que bicho Não, isso aqui só pode ser A sexta hora dessa noite Só pode ser E a latéria acabou, gente Eu acho Sai da fumaça Entra aqui Eu sou outra bocona Tem bocona em todo lugar Olha aí O tanto de boca que tem aqui Sai daqui, sombra Sai daqui Levanta Levanta Porque eu agachei Por que eu agachei Por que eu agachei Beberi, salve Guinness Não, a última esperança Não pode ficar em mim Não, não Não Você tava com a lanterna? Tava Há muito tempo O único que te contou Era você, Guinness É o que eu digo, galera O importante É o que importa Fora e tá aí, ó Dando voltinha E é isso Ele tem um chapéu bonito Meu Deus Doeu o dedinho Doeu o dedinho Certeza Opa Sumiu Que que é isso? Que risada foi essa? Ai Tem Tem Pelo menos tem Bem na parede Aí, ó Boa Mais uma ainda É sua, Cor É sua Eu tô nervoso Eu também E é o que eu tô assistindo, Cor Cara, eu não sei quanto tempo eu tô aqui, cara Oi, foi Foi, Cor Você venceu Eu acho que esse som de médico é o Cor No hospital Muito bom, muito bom Conseguimos Me chama de chaveiro Me bota na roxila Me carrega, Corinho O Cor O Cor deixou pra desesperar depois, tá ligado É isso, é isso Todo o nervosismo Tudo que a gente passou O Cor está sentindo um milésimo Pique o CN Foi bom, foi bom Palmas, palmas pro Corinho Arrasou, arrasou, Corinho Parabéns, Corinho Não foi por opção Não foi nossa escolha Não, ó, gente Eu acho que Só de sobreviver até a quinta noite Passar todas Eu acho que valeu o like De todo mundo que está assistindo aí De todo mundo Cinco noites Passamos da cinco Acabou Já pode eletar Shift Deu Já era É o nome do jogo Five Nights Cinco noites Do Fred Completamos as cinco noites É isso Nice, nice Muito obrigado